E dessas coisas que você viu, que você leu, assim, o que mais te... Porque algumas coisas dá pra ver, você já falou que dane-se a opinião das pessoas, você entrou lá pra ser você e beleza, mas alguma coisa te pega, assim, te ateia, você fala, putz, isso aqui é um negócio que me machuca, assim, de ver, de ler, de ouvir. Ah, eu acho que foi essa coisa dos brasileiros mesmo, assim, de como eu não me senti brasileira, tipo, isso não é verdade, assim, algumas coisas mudaram em mim, no meu modo de pensar, por conta, realmente, de estar muito tempo fora do Brasil, mas eu não... Eu me sinto, sim, muito brasileira, eu gostaria de ter, mesmo, essa capacidade de ser mais ousada e continuar vivendo a vida como se não existisse o amanhã brasileiro. Com a mais ousada? Mais ousada. Mais ousada? Não, mas... Por quê? No jogo é uma coisa, mas na vida real, até quando tem que encontrar o namorado, já fica muito sistemático, sabe? Ai, será que eu mando a mensagem? Ai, será que ele vai me ligar? Ah, será que eu não sei o quê? Então, isso eu já vejo que é uma coisa do italiano. Tem que ter um estudo de vida, tem que ter um... Pra você se jogar, entendeu? E isso já falta em mim, assim, agora eu já tenho muito medo de me jogar, como antes. Aqui a gente é mais... Eu falo da vida. Aham, porra louca. É, aqui, na verdade, eu quis mostrar esse lado meu, que, na verdade, essa é a minha essência. Aqui eu falo... Lá dentro eu fui, Daiane, com a minha essência, com as coisas boas e as coisas ruins. Mas, na vida, a gente não tá constantemente numa guerra, ou numa luta, ou num jogo, né? Sim. A vida real é outra coisa. Sim. Então, eu vejo pelas minhas algumas escolhas, assim, que eu tenho dificuldade hoje de ter relacionamento, porque, quem sabe, né? Já penso um pouquinho mais, um pouco como italiano em algumas coisas. E você nasceu em Joinville aqui? Sim, em Santa Catarina. Sim.